Quem tá vendo vai ter que ser... vou ter que dar fim, né? Enterrar os corpos lá atrás. Não pode ver como é que é essa passagem aqui. Murilha e eu estamos de pedal a caminho do estúdio do Pedaleria. O homem vai de lá descobrir como que é os bastidores dessa galera aí. Vamos pedalar 12 quilômetros por avenidas, direção Zona Sul. Seguindo as recomendações do Google Maps. E agora atravessando a Avenida dos Bandeirantes. Eu sinceramente não entendo essa galera aqui, ó. Vocês realmente tem saco pra isso aí todo dia? A pergunta é, será que você precisa mesmo do carro? Ou é um conforto psicológico que te leva pra uma arapuca? Que a gente questiona e propõe que você também questione. Agora vai ser um terrorzinho. Vai ser pela Vicente Rau. Uma avenida de fundo de vale. Por onde deveria ter ciclovia. A lei que nunca é cumprida. 45 minutos de pedal depois. E muita subida aqui nessa parte final. Não muitas, mas assim, pra essa bicicleta não ter reduzido, pro meu estado. Realmente pega. Falta um pouquinho só pra chegar na pedaleria. Morri. Olha quem chegou. Fala quem chegou. A toca do Capivara. Chegamos no estúdio do Pedaleria e do Capivara. Acabamos de gravar uma matéria que é a minha área. Como carregar todo mundo na bicicleta. E agora nós vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos mostrar aquilo que o Capivara não mostra. Que é o bastidor da casa dele. Me fala aqui a tua oficina rapidinho e depois nós vamos para aquele fundo infinito ali. Se eu soubesse que você queria explorar isso, eu tinha varrido pelo menos, né? Dado uma ajeitada. Mas vamos lá, né? Até que tá arrumado. Como eu te contei, em off aqui, tava tudo uma zona por causa da bike de madeira. Tava tudo sujo. Resto de madeira, poeira, né? Porque nem tudo eu consegui fazer lá fora. Tava frio pra caramba a semana que a gente montou a bike. Mas tá aí. A gente tem aqui a nossa bancada, painel de ferramentas. Aqui que eu faço as manutenções. Esse aqui é um sobrado, né? E aqui tem uma passagem secreta que quem tá vendo vai ter que ser... Vou ter que dar fim, né? Enterrar os corpos lá atrás. Não pode ver como é que é essa passagem aqui. Então, ó, vou tirar aqui, né? Agora nós vamos para o Bate-caverna. Nós estamos no estúdio e aqui, olha só que legal. Pega aí. Pronto. Aqui é a cozinha, que não tem fogão, né? Não tem nada assim muito... Tem um micro-ondas, né? Para alguma emergência. E tem bike até na cozinha, né? Quais são aqui? Três bikes aqui. Tá a do Fernando aqui com a roda aero-spoke. Uma que eu ainda estou mexendo. Tirei o central para fazer um vídeo ainda num repulso. Uma aqui com 26, que não é muito usada. E essa daqui está escrito pedaleria por quê? Ah, foi no começo, né? Quando a gente criou o canal, a gente adesivou todas as bikes que a gente tinha na época. E a maioria até continua até agora, né? É uma que eu não dei, mas a gente fez uma tipografia própria para usar com bike, né? Porque eu tenho o logo normal da pedaleria, que é mais fininho. E esse aí para usar na bike. Aqui já é uma nova versão, que é da nossa bike de madeira. Então foi feita esses dias só por conta mesmo da nossa chopper elétrica de madeira. Mas, ó, vamos dar uma olhada aqui. Então, bike de madeira ficou aqui fora. Então tem aqui a serra de fita, a bancada de trabalhar com coisa mais pesada, coisa que faz sujeira. Nossa, que delícia isso aqui. Serra de fita. Essa serra é para madeira ou é para como? É para madeira e metal. Essa bancada a gente fez um vídeo ensinando a fabricar. E ela tem esses furos, né? Porque eu tenho peças que prendem aqui. Então você prende o garfo da bike numa peça e o central apoia numa outra peça. Você consegue fazer manutenção, pedalar, inclusive, né? A roda fica levantada. Não sei se esse filme vai estar no ar antes do Shimano Fest, mas olha só o que vai estar lá no stand do pedaleria. Vamos dar, né? Que coisa linda aqui. Uma bicicleta chopper, geometria completamente de beach bike, né? Que a gente vê o jogo central lá na frente. Uma bike longa. Eu pedalo, pedalo, pedalo. Não uso motor. Mas eu sou muito da motocicleta. E eu rodei muito com motocicletas Harley, motocicletas que tem justamente essa pegada aqui. E aqui você ainda tem um olhar de uma roda maior. Não estou comparando isso aqui com motocicleta, mas a gente junta, né? Você que fez muito... Fica com cara de moto mesmo, né? Ela é bem avantajada. Ela é 35 centímetros maior que uma mountain bike. Tanto é que usa duas correntes, né? Pra você ver o tamanho, a distância entre a roda e a pé de vela, usa muita corrente. Edu, pra que você desenvolveu essa bicicleta daqui? O pessoal sempre, como sabe que eu faço coisas, né? Cobra muito. Ah, queria ver você fazer uma bike de madeira, né? Bike de bambu, bike de madeira, tá em moda, né? Então eu quis fazer, mas eu não quis usar aquele formato normal de fazer com a madeira. Formato de tubo, né? Tudo redondinho, com cachimbo, né? Tudo encaixadinho. Eu quis fazer em shapes, né? Então são vários shapes, são acho que nove peças de madeira, né? Que tem aqui. E ficou muito legal. Foi muito gratificante e o resultado ficou maravilhoso. Vão ser feitas mais que uma ou sempre conceito? Então, o pessoal tá perguntando mesmo, né? A gente lançou quatro vídeos, né? Montando desde a criação no computador, corte das peças, usinagem das peças em alumínio. E o pessoal tá perguntando o preço, perguntando quando é que vai ter linha de produção. Aí eu tô respondendo que aceitamos encomendas, né? Não tem nenhuma engatilhada pra ser feita, mas a gente aceita encomenda, claro. Não vou nem perguntar o preço que é pra não apanhar. Bom, aqui é a nossa sala de caminhões. Nossa, que lindo! Hoje você já tá batendo quase um milhão, né? Engraçado que quando essa placa chegou, placa de 100 mil chegou, a gente já tava com quase 400. Não vem muito na hora certa, né? Mas é assim mesmo, eles esperam juntar o lote pra cada país, né? E mandam, então... Agora, é uma emoção receber, né? Nós recebemos a nossa, estamos ainda nos 140, lá engatinhando. E essa daqui é um marco. Você vai ver que daqui pra frente deslancha um pouco mais rápido e a gente daqui a pouco vai ter mais uma aí, né? De um milhão pra colocar ali do lado. Cada mês, cada ano é uma conquista muito bacana, né? Que você vê o pessoal se mantendo ali, né? Você acaba fazendo até amizade, né? Que é sempre o pessoal... Você acaba acostumando com os nomes, né? De usuário dele, né? Ele tá sempre lá com você. É muito bacana. E aqui quem é? Me conta. Isso é na inscrição do primeiro campeonato mundial de bike trial. Curiosamente, a primeira prova de bike trial da minha vida foi o primeiro mundial da modalidade. Olha que coincidência. 20 aninhos de idade aí, mais ou menos. E essa aqui é a fixa do Fernando, né? Que é a Speed B, tão famosa aí, que fez sucesso no Shimano Fest, nessa repaginada, né? Que ele teve um probleminha no pescoço. Então tiramos o guidão de bicicleta de estrada, colocou um guidão um pouco mais alto com a mesa virada pra cima e com essa nova pintura do Tinta Nossa, ela ficou mais linda do que antes. Me fala desse desafio, Edu, porque é fácil você ganhar inscritos mostrando problemas e mostrando brigas e mostrando perigo e mostrando aquilo que dá uma audiência negativa. Então faz agora um desabafo desse desafio de crescer sendo pauta positiva. É, é uma batalha danada, você sabe muito bem, porque dá muito trabalho, custa muito caro e, claro, graças a Deus a gente tem patrocínio, é meio que impossível ficar sem isso. A gente bancou por muito tempo, mais de ano, né? E criando um conteúdo sempre instrutivo, positivo, que ajude as pessoas. Vamos lá? Segundo andar, vamos lá. Opa, opa, vamos dar uma parada, o vídeo tá muito longo. As bikes que estão lá em cima vão ficar pra um próximo capítulo. Edu, super obrigada. Obrigado, viu? Agradeço muito você ter nos recebido. Então já sabe, né? Curta e compartilha esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no canal do Bike é Legal. Também se inscreve no Padeleiria. Tenho certeza que você já conhece aqui o Edu Capivara. E já sabe, não é? Bora pedalar! E aí, eu vou te ver. Obrigado.